Então, pessoal, após 21 semanas, nós conseguimos chegar na nossa meta final. Espero que você goste desse vídeo aí, mostrando que realmente o Ho'oponopono da Betty Russo funciona. Eu um dia estava assistindo o canal da Betty Russo e ela dizia essas palavras mágicas aí. Sinto muito, te abençoo, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. E o meu canal tinha 200 horas e eu precisava de 4 mil horas para atingir a minha meta. Então eu pensei, vou fazer esse Ho'oponopono, mas só que eu vou comprovar, testar para ver se é real ou não. Então toda semana eu fazia, durante a semana inteira, repetia 108 vezes assiduamente, como um guerreiro, um soldado preparado para o combate. Dizia as palavras mágicas, 4 mil horas abençoadas, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Ia falando as palavras mágicas, quando chegava no sábado, eu fazia meu vídeo, gravava ele e mostrava as métricas do meu canal. Comecei a ganhar minhas horas, comecei a conquistar as minhas horas através do Ho'oponopono da Betty Russo. Então esse vídeo foi ciência, é científico. A ciência mostra a comprovação de algo. Eu testei, mas o final foi o que? Comprovei que eu consegui as minhas 4 mil horas através do Ho'oponopono da Betty Russo. E eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo aí, às vezes você tem uma causa aí, não sabe como conquistá-la, era o meu caso, eu tinha uma causa. Eu queria as minhas 4 mil horas porque eu queria monetizar o meu canal e hoje o nosso canal Manual de Sobrevivência do Homem é monetizado. E eu digo porque eu fiquei 3 anos trabalhando nele, postando vídeo, fazendo tudo que você imaginar. Não dava certo. Mas a partir do momento que eu comecei a dizer as palavras mágicas da Betty Russo, o meu canal foi de vento em poupa. Em relação às horas, eu conquistei todas as horas que eu precisava. Então esse é o último vídeo de comprovando que o Ho'oponopono da Betty Russo é real. Eu quero agradecer a Betty Russo, a maravilhosa, a abençoada. Talvez ela não saiba o que ela está provocando no mundo. Talvez ela não saiba que está interferindo em vários aspectos da vida de várias pessoas. E quem saiba, com esse vídeo você se anime a fazer o Ho'oponopono porque eu não desisti. Tem que ser algo linear, sem desistência, até o fim. E o fim você vai conquistar aquilo que queria. Então eu vou mostrar para vocês o meu canal lá, certinho, que nós estamos monetizados. Estamos conquistando agora o nosso dinheiro. Então, abençoado, dinheiro abençoado. É claro que o Ho'oponopono não foi feito somente para isso. É para que você se reconcilie com algo que estava brigado. Talvez eu estava brigado com as 4 mil horas. Agora já não estou porque eu as conquistei. E no meu canal hoje nós temos aí 8 mil horas de vídeos assistidos. Estamos aí prosseguindo. Prosseguindo, prosseguindo, galera. E o Ho'oponopono abriu um caminho de várias possibilidades. As possibilidades são infinitas. Basta a sua criatividade de falar as palavras mágicas para aquilo que você quer atingir. Então vamos ao nosso canal para que nós possamos ver comprovadamente que conquistamos as 4 mil horas. Vamos! Então, pessoal, está aí. Como vocês podem ver. Sumiu. Já está aí. Nós já estamos nas formas de ganhar dinheiro aí. Anúncios nas páginas. Assinaturas. Aí você vai configurando seu canalzinho aí. Para a sua grana. A grana que você quer. Aí eu vou mostrar para vocês que os vídeos já aparecem. A quantidade de dinheiro que você ganha. Vê, ó. Receitas. A gente está com 5 dólares e 23. Está aí. E, galera? É pouco, mas nós estamos indo. Vamos fazer Ho'oponopono agora para o AdSense. AdSense é abençoado. O que vocês acham? Querem uma comprovação? Outra? Porque a gente já fez uma. Das 4 mil horas. O que vocês acham? Estamos com 5 dólares e 23 centavos. Querem uma comprovação do Ho'oponopono da Bet Russo? No AdSense? A gente coloca um número aí. A gente começa a fazer igual eu fiz. Freneticamente pelas horas. E conquistamos, galera. Então eu quero agradecer a Bet Russo mais uma vez. Agradecer você que assistiu meus vídeos. Que comentou. Que compartilhou. Você fez uma pessoa feliz. No caso, eu. E você que está aí, galera. Que não conhece o Ho'oponopono. Ho'oponopono são as palavras mágicas aí. Ele veio lá do Havaí. Mas a Bet Russo, com todo o seu carisma. O seu amor singelo, puro e verdadeiro. Trouxe para a gente uma forma preciosa. Então valeu, Bet Russo. Minha esposa estava assistindo ela. Então eu ouvi. Graças a Deus ouvi. Comecei a praticar. E aí está aí. Uma das nossas 4 mil horas. Estamos felicíssimos. E agora nós vamos partir para uma nova era. Porque esse adicência está pouco, galera. Nós merecemos tudo de melhor na Terra. Tudo de melhor na Terra. E vamos conseguir. Conseguir tudo de melhor. Porque nós somos merecedores. Eu sou abençoado. Vida, me surpreenda. Então a próxima fase do nosso canal. A próxima fase, vamos testando, comprovando que o Ho'oponopono é real da Bet Russo. Será para o nosso adicência. Nós não podemos ficar parados, galera. A gente tem que prosseguir. Prosseguir para o alvo. E é claro, eu tenho certeza que a Bet Russo vai gostar. Porque ela quer que todos prosperem. Porque ela é uma abençoada de Deus. Uma deusinha abençoada. Então vamos lá, galera. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que essa mensagem pode ser compartilhada, galera. Compartilha para o seu pai, para a sua mãe. Essa aqui é a comprovação científica, galera. Com dados. Depois vocês vão lá. Vem a playlist toda. Desde o início. A gente começou com 200 horas. E não paramos. Fomos frenéticos. Com o Ho'oponopono. E conquistamos. Hoje já estamos com 8 mil horas. Agora vamos melhorar essa licença, galera. Ficará 5 mil dólares. Essa é a nossa meta. A licença é abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. A licença é abençoada de 5 mil dólares. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Indo para a nossa frase final. Que dizemos todos os nossos vídeos. E nós estaremos juntos. Com uma família fraterna e amorosa. Pelos séculos dos séculos. Tchau. Valeu, galera. Obrigado. Beijo. Valeu, Bete. Te amo. Bonitinha. Bonitinha. Hum, 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 hum.